Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo, o Grêmio Osso e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aqui do game Super Mario 64 Jogo nessa versão do Nintendo Switch, né? Que faz parte do pacote Super Mario 3D All-Stars Nós estamos aqui com 63 estrelas, precisamos de 70 para encarar o Bowser Então vamos continuar a nossa limpeza aqui das fases que nós já fizemos Pra ver o que a gente consegue de interessante e o que a gente não consegue Se você está gostando dessa série, deixa o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha Deixa o seu joinha pro meu chapéu de Luigi bugado, ó, que tem, parece que amassar, bateu na cabeça do Luigi aqui em cima, ó Amassou tudo aqui, ó, bonitão Então deixa ele se selar, deixa o seu joinha, bateu os 1500, é nóis Se inscreve aí se não for inscrito e... Churumebas, churumebas, eu quero ver, eu já fui em tudo quanto é lugar aqui, né? Aqui eu fui também, tá bom, então eu acho que nós vamos começar lá pra dentro, né? Vamos aqui por baixo Se você ainda não é inscrito, se inscreva e clique aí no sininho, por favor, pra ativar as notificações Que ajuda o Gui aqui, o Gui fica feliz Tá, vamos ver o que mais que nós temos pra fazer aqui, né Tem algum coelhinho por aqui? Ou já peguei todos os coelhinhos? Eu não lembro, eu lembro que eu tinha que pegar um coelho por aqui Tem um Toad Oi Toad, tudo bem? É, você já recuperou tantas estrelas Nossa, Amara, aposto que você vai nos ajudar em pouco tempo Tenha cuidado Tem que pegar as moedas azuis do Bowser Eu achei que ia me dar um negócio, né Mas não, porque a minha vida é uma gravação Tá, o que mais que nós temos aqui? Ai, meu Deus, o coelho Volta aqui, coelhinho Eu só quero te abraçar Eu quero ser seu amiguinho Ah, ele vai ficar fazendo trollagem comigo, né É pior que pegar o macaco, véio Cadê o coelho? Quantos coelhos? Tem mil coelhos no YouTube Mil Ah, que desgraçado, véio Eu não quero passar vergonha aqui, não Corta pra mim pegando o coelho Peguei Vem aqui Não, 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 de novo, de novo Eu tô com problemas aqui Calma, eu tenho tempo pra falar sobre estrelas Fica com isso, fica com isso Me deixa em paz Ó Toma desgraçadito Here we go Hihi, mais uma Tá, já temos 64 Valeu, coelhinho Tem alguma coisa mais aqui? Essa de fogo aqui? Sim, tem Hot foot It into the volcano É quente dentro do vulcão Ah, tá, o vulcão é aquele ali Tá, beleza Vamos lá Uhul Ai, 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 calma Hum Ah, acho que entendi Eu tenho que me queimar pra ele me jogar ali pra dentro, né Calma Vai dar tudo certo Está tudo sob controle Fora a erupção, né Consegui Tô quase morto Beleza Pula 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 Filhada pula de bobeira Ah não, os bullies não Nem veio os bullies de chá Caramba, é um ralador de queijo Ah, tá Tem que fazer isso aqui, né Tem que esperar ele passar De novo E aí eu vou pra trás e dou um salto Né Deixa eu ver Isso, ó Muito bem, Flipper Cuidado que essas plataformas 3D aqui Que não dá pra trocar o ângulo É pior, velho Uhul Oh, 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 oh Ah não Não Olha aqui Sobe E o bambu Não interessa Sobe aí Isso Meu Deus Eu vou conseguir, eu não acredito Ah, eu sou muito bom Muito bom Muito bom, Mario Muito bem, cara Sim, continue Vamos lá Tem mais uma Tour de elevador no vulcão? Ah, tem que entrar no vulcão de novo, então Beleza Eu acho, né Com licença Obrigado Eu vou desviar de tudo vocês, seus otários Aê, não precisava nem queimar Por outro lado? Não, calma Ui, 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 ui Ai, ai, ai Tô vivo Vai Esse aqui deve ser o elevador, né? É, tá subindo Ah, então é o elevador, né? Por definição, né? Ele vai aumentar a minha dor também Então vai me jogar na lava daqui a pouco Vamos Câmera filha da mãe Não vai ser fácil assim, né? Vai acontecer alguma coisa Daqui a pouco vai me deixar muito pistola, né? Tipo Um elevador caindo Ai, meu Deus Tá, eu tenho que subir nisso aqui, né? É Ainda bem que eu subi Ai, meu Deus Ai, mamãe Ai, papai Bixi manhinha Sobe Não pula muito Isso Olha, tá ali Não caia Não Jogo Ui, corta pra mim Vai, Gui, vai de novo Não precisa se esperar Isso Nossa, não acredito que eu caí antes, cara Eu sou muito burro, velho Here we go Já tem 66 estrelitas Isso aí Você vai ver o que eu decidi Será que tem mais alguma aqui? Vamos ver Não Peguei todas, tá Agora é só a gente apertar E exit course Ah, eu não quero naquela outra Que a outra é muito chata Deixe-me pensar Ah, tem um negócio aqui Pra pegar as moedas vermelhas, né? Deixa eu ver Como é que aperta mesmo a câmera? Não Eu quero a primeira pessoa Isso Cadê o sol? Tá do outro lado, né? Calma Me deixa olhar pra Pro céu Isso Troca de novo Cara, eu sou muito ruim Encontrando isso aqui, velho Não posso ir de novo? Ah, tá bom Não queria ir de novo mesmo Então Não queria Nem quero Tá, já fui ali Tem aquele lá das fases Da Da água, né? Acho que eu vou ter que ir pra lá Cochente Ele não tem tanta Tanta sala não, né? Entra aqui E lá no fundo Do aguão Vamos na Quosa Quosa Não, já fiz tudo também? Nossa, corta pra mim Quando eu tô achando lugar Que eu não fiz tudo ainda Ó, galera Das fases da neve Eu não fiz tudo ainda, né? Ó, o boneco de neve Perdeu sua cabeça Ai, ai Vai começar a Pof E tem que descer por aqui mesmo, né? Peraí Teve um negócio ali É aquela cabeça dele? Me diz que eu já Ah Acho que eu vou tentar Peraí Vai, Mario Não Para Isso Oi Eu preciso de uma boa cabeça Dos meus ombros Você sabe Se alguém precisa de um corpo Por favor, eu vou te seguir Se você souber Tá, tu tá indo aonde? Calma Que isso? Nossa, tá ficando enorme Não vai cair, hein? Por isso como é que eu vou te recuperar? Assassino de boneco de neve Ai Ai Ai, ai, ai Ele quer me seguir Ele quer me seguir Vem Isso, vai ali Que isso? Foi embora Ô Amigão Ô, tu não vai falar comigo, não? Ah, não Não tenho corpo Meu corpo derreteu Poderia ter um novo corpo Socorro Meu rosto tá congelando Tem um boneco de neve Teu rosto não congela Então eu vou ter que parar Aquele negócio E agora eu vou ter que subir de novo Pra conseguir? Porque eu não achei nem o cara Pra jogar o canhão aqui, né? Porque tá lá no meio do nada Essa porcaria Se eu tivesse Era muito mais fácil subir E pegar o bagulho Deve ter um atalho Que vocês devem estar gritando aí Que eu não sei o que que é Vou ver se aqui Pega uma vidinha Que daí eu vou fazer O modo inteligente O modo inteligente Fazer as coisas Calma Pula Isso Calma Isso Tá Corta pra mim Que eu vou Eu vou fazer o modo inteligente Corta pra mim Vem, bola de neve Aê Me seguiu Yes Funcionou? Tudo bem? Perfeito Que ótimo corpo Aqui Esse é um presente pra você Eu só fui Foi só ser mais rápido Que a bola de neve, cara Foi só isso Pega Isso Hihi Here we go Muito bom Esse vídeo vai ser curto Eu acho, cara Nossa, tô pegando muito rápido Os negócios Save, recantil Próximo O que mais nós temos aqui No quadro gelado Wall kicks Will work Chutes na parede Funcionarão Que parede Sim Chutes na parede Funcionarão Que parede, Cristo Que eu vou Que eu vou saber onde Vamos descer isso aqui Primeiro, então Tentando descobrir Onde é que tem que chutar A parede, né Chuta lá, tá Chuta lá, tá Calada Podia ter ido por lá, né Tentado subir Não sei Esses bichos também Não param Tá Onde é que dá pra chutar A parede aqui Aqui com certeza não Aqui tem os brother Que eles vão tentar Me derrubar, né Meu Deus Que essa é a função Dos brother, né Invadir o clartelho De greyskull E me matar Oi Tchau Oi Tchau Hum Tá Lá é só pra pegar o bagulho Tem os pinguim aqui chorando E aqui é só pra cair, né Tá Não tem mais nada Aqui só tem o bagulho Será que é chutar por aqui? Não faz sentido, né Aqui Aqui abre Não abre Abre só pelo outro lado Rapaz Onde é que eu vou chutar Na parede aqui? Tem só uma moeda aqui Acho que eu vou ter que procurar, velho Deixa eu ver Aqui vai onde mesmo? Deixa eu ver Pra cá Aham Tá, subi aqui Tô de novo De volta aqui em cima Não é aqui pra cima, né Tem mais um lugar lá pra cá? Não Tá E se eu cair aqui de novo? Será que vai? Deixa eu ver Ah, tem só o pinguim aqui Mas eu já venci o pinguim, né Você parece rápido Vamos lutar Eu tenho que correr de novo Contra o pinguim Mas não quero Aposto que eu tô fazendo isso só de novo Eu vou acabar morrendo Quer ver? Para de botar praga No teu próprio jogo Mas é verdade É muito rápido Olha esse pinguim Gordo Nojento Mas que obesidade Mais que pinguim De obesidade Chuuui Corta pra mim Tá, galera Se eu entender essa desgraça Eu vou ter que ativar Esses canhões Isso aqui vai ser o inferno Ah, meu Deus, cara Calma Oi Ativaram os canhões Se agora eu vou sair aqui como? Nunca Nunca mais saio Aham Preparado pra disparar? Suba no canhão Cuidado Vento forte Pra onde o vento forte? Ah, tá descendo o negócio aqui Ah, olha só Eu peguei de volta Eu sou muito bom Nossa, sério Eu sou tipo assim O messias do Mario Bros Tá ligado? E que ó Isso aí foi Ai, ai, não Não cai também Que daí o messias Você se ferra, né? Tá, vamos disparar Vamos ver o que ele tem pra lá Não Lá, ó Não Consegui Beleza Foi só mais uma vez Fui Tá, e agora? Agora tem os bichos no caminho, né, velho? Uma pedra no caminho Você pode retirar De uma flor que tem espinhos Você pode se arranhar Todo mundo Que bem e mal existem Você pode escolher É preciso Sabe viver Vai lá Agora é o negócio De chutar a parede, né? Uhul Ah, acho que vou ter que usar O pulo triplo, né? Ali vou ter que usar O pulo triplo Eu acho Porque aqui é o simples Ah, olha só Ai, meu Deus Ai, tá lá Ai, papai Ai Cadu com a pai Mãe Filha, eu também sou da família Eu caí Eu comecei a correr desesperado Calma que eu vou conseguir Relaxa De novo Pelo menos Ele não morri, né? Barulho legal É 68 estrelas Chupa que é de uva Senta que é de menta Isso Faz nem sentido isso aí, né? É Qual é de uva? É bom Eu gosto Pelo menos Tem mais áreas aqui Pra gente explorar Nós vamos ter que encontrar Os outros lugares Que dá pra acessar Pra pegar mais uma estrela Que falta pouco Bom, pessoal O vídeo de hoje Bem curtinho Então, né? Eu queria mostrar pra vocês Isso aí Foi uma prova aí Da minha capacidade Da minhas habilidades O jogo é Super Mario CT4 Do Nintendo Switch Muito obrigado a todos Eu sou o Guilherme Oz Vou ficando por aqui Até mais e Fui Fui Eu sou o Guilherme Oz